Bairro Ludovicense do Tamancão, 10 de junho de 1956, nascia ali um dos personagens mais emblemáticos do futebol maranhense, talvez o mais amado e odiado ao mesmo tempo, de todos os craques que aqui foram revelados, o saudoso Reginaldo Castro, o eterno Bimbinha. Gênio com a bola nos pés, o indiabrado ponta-esquerda talvez não tivesse noção de que suas características físicas e futebolísticas singulares iriam marcar para sempre a sua trajetória dentro e fora das quatro linhas, dentro e fora do seu estado de origem. Possivelmente o mais baixo jogador que disputou a série é a do Campeonato Brasileiro, com 1,47m, Bimbinha, o Reginaldo Castro, morreu em 15 de maio de 2020, aos 63 anos. Ponta-esquerda veloz e ótimo driblador, foi ídolo do Sampaio Correia, clube pelo qual atuou entre 1975 e 1982, e depois entre 1984 e 1988, Bimbinha foi pentacampeão maranhense, consecutivamente, entre 1984 e 1988. Ele também atuou pelo Motoclube em 1983 e 1989, Isabelense em 1983 e no Expressinho, 1990 a 1991, este sendo seu último clube, também no Maranhão. Aliás, mesmo recebendo convites para jogar em clubes do sul e do sudeste, Bimbinha nunca deixou o Maranhão, sua terra natal. Infelizmente, quase no fim de sua carreira, Bimbinha foi obrigado a sair do Sampaio por questões trabalhistas. Haviam explorado o craque durante anos a fio, deixando-o muito magoado. Foi atuar no arquirrival Motoclube, onde viveu ainda efêmeros dias de glória. Jogou também no Expressinho, Tupan e no Futebol do Pará. Bimbinha é um dos ídolos do Sampaio Correia, onde conquistou o pentacampeonato estadual na década de 1980, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988, e disputou o Brasileirão de 77. Além do Sampaio Correia, ele ainda defendeu as cores do Motoclube, onde foi campeão estadual em 1989, jogou no Isabelense do Paraíso Pressinho do Maranhão em 1990, antes de se aposentar. Ao todo fez 250 gols pelo Sampaio Correia. Tentou a carreira política, com grandes chances de ser eleito vereador de São Luís em 1988, mas foi convencido por um cartola boliviano, que também estava na disputa, a deixar a ideia de lado, visto que a nação ficaria dividida, arriscando não eleger ninguém ligado ao seu clube de coração. Pai de Regis e Silvano, Bimbinha tem por ídolos Zico e Roberto Dinamite, outros entortadores natos. Anos atrás, com a perda do emprego, passou por inúmeras dificuldades financeiras e ganhava a vida com as cotas das peladas e campeonatos de Masters pelo time de veteranos do Sampaio. Morte. Bimbinha morreu no dia 16 de maio de 2020. O ex-futebolista sofria de problemas renais e de diabetes. O corpo do ex-atleta foi sepultado no cemitério do Turu. Bimbinha, Bimbinha, 11 é a camisa dele. Na marca dos 40 minutos do primeiro tempo. Agora, Sampaio corre a 1. O escado foi muito feliz na cobrança e o Bimbinha apareceu na hora certa. Eu acho que a defesa do Maranhão vacilou. O Elso vacilou um pouco, que vinha fazendo uma grande partida. Aí o Bimbinha entrou por trás e foi muito feliz na cabeçada. A bola passou por todo mundo, você chegou e conseguiu marcar por meio da bolita. É lógico, eu acho que futebol não tem tamanho. Eu acho que você tem que se colocar bem e chegar na hora de fazer o gol. O primeiro tempo terminou com um empate de 0 a 0. Ouvido pela nossa reportagem, Bimbinha garantiu que o gol decisivo ia ser marcado no segundo tempo. Tenha alegria da galera, hoje o negócio está meio bravo. Não, está bom, todo tempo teve bom. Você sabe, o time do Maranhão também não pode ser aquele mesmo time do domingo passado. Eles vieram mais na marcação, estão muito bem. Mas o gol vai sair agora no segundo tempo. Tranquilo? Tranquilo. Largou o Juca, Beato, vai chegando o Bimbinha, bateu e entrou. Gol do Sampaio, Bimbinha, Bimbinha, pode ser o gol do título, galera, ficou louco. Bimbinha aos 10 minutos desse segundo tempo. Esse gol valeu o título, como é que você vai se sentir? Sendo o gol que deu o campeonato ao Sampaio Corrêa, depois de 3 anos de luta por esse título. É, eu acho que toda a família boliviana está de parabéns com esse gol. Passou bonito por Orlando e foi agarrado pelo Gogó. É falta contra o Sampaio. A bola ainda está com o Bimbinha. Passou por um e levou o sarrafo. Exatamente do seu companheiro Ivanildo. Está aí se mirando, Bimbinha e Ivanildo. Bimbinha encarou o Ivanildo numa boa. Falta, falta, acendeu o Zequinha. Fume, correu o Bimbinha, disparou. Golaço! Golaço de Bimbinha. Bimbinha, artilheiro do campeonato. Artilheiro do campeonato. Bimbinha, camisa 11. Disparou o gatilho, com certeza, no ângulo alto direito da cidadã de Ivanildo. Aumenta o golaço do Bimbinha. O Bimbinha relembrou os velhos tempos do Rivelino. Apesar da barreira ter sido mal colocada, mas o Bimbinha visou o ângulo direito superior da meta do goleiro Ivanildo. E o fez muito bem. Um tirambas tremendo, aumentando o placar para 2 a 0. Agora, expressiu 2, boa vontade e 0. Foi um jogo que nós procuramos desenvolver aquilo que nós fizemos no treinamento. E os gols saíram na hora certa. O importante é que o Expressinho conseguiu já a primeira vitória do campeonato. Vamos trabalhar mais para no domingo a gente enfrentar o Maranhão e conseguir também um bom resultado. Que lembrança mais importante você tem como jogador do futebol? É essa aqui, Zé. É o reconhecimento de você chegar nessa casa e ser reconhecido pelos colegas, pela imprensa. Isso aí não tem dinheiro. Isso aí é a coisa que mais me deixa feliz. É o reconhecimento. A equipe do Maranhão TV envia sentidos pêsames aos familiares, amigos e aos torcedores do Sampaio Corrêa, esperando que Deus o acolha em sua glória. Fica a lembrança do seu momento mais importante com a camisa do Sampaio Corrêa, campeão maranhense de 1984 com um gol de bimbinha. O título de campeão maranhense ficou com o Sampaio Corrêa em vítoria em 24 jogos. Clube na direita. Penetração do pula pode ser perigosa. Acompanha aí, torcedor do Sampaio. Largou o Juca. Piato. Vai chegando o Bimbinha. Bateu isso. Gol do Sampaio. Bimbinha. Bimbinha. Pode ser o gol do título, galera. Trigolô. Bimbinha aos 10 minutos deste segundo tempo. A torcida do Sampaio Corrêa compareceu em peso no estádio Castelão para comemorar a conquista do título do campeonato maranhense de 1984. O nome dele era Reginaldo Castro, mas foi como Bimbinha que marcou o jogo. A história do futebol maranhense. Ex-ponta esquerda de destaque do Sampaio Corrêa, Bimbinha morreu ontem à noite, aos 63 anos. Ele era diabético e sofria de insuficiência renal. Com um metro e meio de altura, Bimbinha mostrava em campo que tamanho nunca foi documento. Ágil e muito rápido, fazia até gol de cabeça. Com a camisa do tricolor, foi decisivo em campo e na conquista de títulos estaduais nas décadas de 1970 e 1980. Mesmo quando saiu do Sampaio para o grande rival motoclube, no fim da carreira, foi novamente campeão maranhense em 1989. Foi uma pessoa que dei tudo de mim pelo futebol, representei muito o Maranhão lá fora. Eu não tenho como lhe responder se não existiu reconhecimento, se não existiu sinceridade, honestidade. O importante é que a minha parte nós fizemos com dignidade, com amor, com carinho. O que é que a minha parte é a minha parte é a minha parte.